Olha, meu amigo, minha amiga, Belo Horizonte completou um ano de vacinação contra esse coroa galazareto. E a Prefeitura anunciou novas estratégias para acelerar a imunização. Para os adultos, a dose de reforço está liberada para aqueles que completaram quatro meses da segunda dose. Eu completo dia 11 de fevereiro. E o número de escolas para vacinação de crianças passou de 9 para 27. A partir de hoje, crianças de 11 anos sem comorbidades já estão sendo imunizadas. Confira na reportagem. Tinha fila na porta dessa escola municipal no bairro Santo Antônio, região centro-sul da capital. Apesar da vacinação começar às 9 horas, a Vanessa chegou com a filha às 7. Elas foram as primeiras. Importante chegar cedo. É porque eu quero ser a primeira que eu já vou embora. Importante garantir a imunização? Lógico. É bom que a minha filha não pega Covid, né? Primeira que dá fila, é isso? É. Tá ansiosa? É. A Gisele garante que a vacina vai trazer um alívio e mais segurança. Com o retorno às aulas, isso é fundamental. Todo mundo tem que estar vacinado. Na minha sala, quase todo mundo já tem 12 anos. E agora a gente finalmente vai poder vacinar. E eu vou ficar mais tranquila. A onda do Omicron está aí, né? A terceira onda. Então, é uma coisa que, para prevenir, os hospitais já estão cheios novamente, né? Então, é uma coisa que todo mundo deve fazer. Nesta quinta-feira, então, em Belo Horizonte, começa a vacinação para crianças de 11 anos sem comorbidade. 27 escolas municipais, 3 em cada 9 regionais, como essa aqui, vão aplicar o imunizante. Finaliza, né? É, é isso aí, gente. Vamos vacinar para a gente fazer a casa cair para esse coronga lazareto. Olha só. Olha só.